e aqui ó tira as palhas mais firme né deixa as palhas mais flexível e aqui eu não vou fazer aqui ó a embalagem papamonha eu tomei sem prato porque na realidade eu vi a minha mãe fazer quando eu era pequeno ainda aqui você tem que pôr em cima de alguma coisa aqui ó dá uma certeza pra não errar cortar assim ó aí aqui você faz assim ó essa aqui tá bem firme ó então não é boa aqui de fora essa daqui tá boa essa aqui também tá boa porque você vai escolher as melhores mais tirou essa você pega assim ó fica limpinha ó você vê aqui ó uma carreira de milho que falhou ó deu duas e falhou uma tá quase toda assim ó uma falha aqui de carregou bem mas que ficou falhada e aqui veja bem ó tem que limpar todos os cabelinhos do meio todinho aí depois você vai pegar um ralo você vai ralar todinho dá um pouco de trabalho porque ralado é melhor porque vai cortar a palha esse ralinho aqui é muito fininho tem que ser um ralo mais mais grosso né então quando que você rala a zé passado no liquidificador fica bom olha fica legal o problema é que a palha não corta direitinho né e aqui no ralo vai cortando direitinho aqui a palha ó dá um pouco de trabalho com ralo maior é melhor viu ó a palavra se fala assim não o certo que eu conheço no nordeste é ralado né não ralo uns furos maior viu ó tem que ficar assim ó só o sabor porém caso você queira fazer no liquidificador você vai ter que fazer assim ó cortar o meio todinho assim ó o legal que você vai pegar a metade para lá ó ó não pegar na mão e aí depois vira para cá ou então usa uma tábua viu aí você passa no liquidificador se você quiser mas o correto é é fazer ralado né eu tô mostrando assim porque se por acaso se quiser para na sua casa e não tem ralo você pode fazer a caminhada do esse é só comprar uns milho né comprar no mercado e fazer assim mas o correto mesmo é ralar aqui ó tô lavando aqui ó para tirar essa palha e alguns pelinhos que ficou alguns cabelinhos do milho aqui ó então eu tô lavando aqui esse milho todinho ó para tirar você vê que isso aqui é palha aqui por cima aqui ó ó só a palha viu como que eu gostei já tem essas casquinhas aqui então tô tirando tudinho aqui ó ó tô lavando para ficar bem limpinho alguns 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 cabelinhos de sobrou tirar tudo é só Maravilha! Olha isso aqui gente, que maravilha, hein? Prontinho, até aqui foi muito fácil, hein? A gente moeu legal, passou no liquidificador porque o ralo é muito fino. Agora chegou a parte mais difícil, que é isso aqui, ó. Aqui é só para quem tem prática, né? Então vai pegar aqui e fazer assim, ó. Tem que pegar assim, aí tem que pegar outra aqui e fazer assim, ó. Se eu não me engano, é assim, ó. Aqui, ó. Eu acho que é assim, ou é assim. Então vamos assim, vamos pôr aqui assim. Falei aqui porque é um funil, ó. Então a gente pega aqui, dobra aqui, acho que é isso aqui, ó. Dobrou aqui, ó, bonitinho, aqui assim, ó. Eu não sei mais como é que faz. Eu vim fazer isso aqui, eu tinha 10 anos de idade. Aí você põe uma aqui, se eu não me engano, aí você vai pôr outra assim, ó. E vai para frente com um funil aqui, ó. Uma ultrapassar a outra. E essa outra depois acho que vai assim, ó. Você vai pôr aqui, ó, se eu não me engano. Depois, quando eu não fechar. Vou ver se eu consigo aqui, ó. Só sei que tem que fazer assim, ó. Eu vou dobrar aqui, ó. Marinheta, quer dizer, eu não... Na realidade eu vi a minha mãe fazer, ó. Então aqui eu vou fazer aqui tipo um funil, ó. Aí tem que abrir aqui depois um pouco. Vai abrir aqui, ó. Quando a gente pôr o milho, vamos ver se dá certo. Vamos ver aqui. Suja um pouco, certo? Aqui é normal, ó. Uma pequenininha, ó. Duas conchas aqui, ó. Duas conchas aqui, ó. Você vê que embaixo aqui não vazou. Ó. Embaixo não vazou. Então eu vou pôr outra palha aqui assim, ó. Não sei se é bem assim, mas... Vou pôr outra palha aqui assim, ó. Para revestir aqui, ó. Cobrindo aqui. Certinho aqui, ó. Mostrar para vocês, ó. Aí aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr outra palha aqui. Acho que é só três, não é quatro, não. Mas eu vou pôr aqui, ó. Então aqui, aqui na fila, o pessoal faz um elástico, né? Então aqui eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou vir aqui com o elástico. A parte do elástico lá, lá o pessoal tem uma prática, então... Não sei como eles fazem. Que dá... Que é rapidinho, ó. Aqui, ó. Pra mim já é um pouco mais difícil. Tem que esticar bem o primeiro, ó. Olha. Então, fazer assim. Parece que é assim que eles fazem. O importante é que o milho ficou aqui dentro. Não tá vazando, ó. Duas conchinhas depois. Não vai ficar bonitinho igual o dedo não, mas... Vamos que vamos, né? Prontinho, ó. Gente, dá trabalho. Não saiu perfeita não, porque... Isso aqui eu nunca fiz. Vi minha mãe fazer quando eu era criança, minhas tias. Carraperfeita. Aqui eu não sei como amarrar a palha direito. Mas vai ficar legal, eu acho. Afinal, é. É uma delícia, hein? É uma delícia aqui. É uma delícia aqui. O que é isso?